Olá, eu sou Ludmila Koch e hoje eu vou falar um pouco mais sobre alguns trabalhos que foram apresentados sobre cabeça e pescoço na ASCO. Pensando nos pilares de tratamento do oncologista, a gente tem o pilar baseado na droga-alvo, o pilar baseado na quimioterapia e outro pilar baseado na quimioterapia. Então, selecionei alguns trabalhos pensando sobre isso. A respeito da terapia-alvo, a apresentação que a gente teve foi uma apresentação para aqueles pacientes portadores de carcinoma de glândulas salivares e que tinham amplificação do HER2. Para essa população de pacientes, houve um benefício do tratamento baseado em TDM1, uma droga que já foi bastante estudada para os pacientes com câncer de mama. A gente já tinha algumas publicações sobre o uso do Transtusumab, mas agora também seria uma opção de tratamento o TDM1. A mensagem que fica, então, é que para todos aqueles pacientes portadores de carcinoma de glândulas salivares deve ser mandatório, então, a procura de amplificação do HER2. Baseado no pilar da quimioterapia, o trabalho que eu selecionei foi o trabalho baseado em docetaxel, o TPEX versus o Xtreme. O Xtreme já é a nossa preferência de tratamento para os pacientes em primeira linha, portadores de carcinoma epidermórdia de cabeça-pescoço recidivado ou metastático. Mas é um tratamento bastante duro, baseado na infusão do 5-floracil em platina e cetuximab. Então, esse trabalho substituiu o 5-floracil pelo docetaxel. Sabidamente, os taxanos já têm aí uma boa resposta também nesses pacientes, mas o estudo, infelizmente, não alcançou seu endpoint primário, que era superioridade ao Xtreme. O que ele mostrou foi, na verdade, foi ganhos similares, tanto em sobrevida global como em sobrevida livre de progressão, porém, teve uma maior adesão dos pacientes a esse tratamento. Ele teve ainda bastante eventos adversos, eventos adversos maior ou igual a grau 3 em 81% da população. A mensagem que fica, então, que a terapia, então, baseada na quimioterapia em TPEX pode ser utilizada nesses pacientes, porém, não foi superior aos resultados da terapia que a gente já tinha estabelecida. Pensando, então, em imunoterapia, a gente teve a apresentação aí do KINOOCH 048, que foi um estudo fase 3, sobre imunoterapia na primeira linha do tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Desde 2016, a gente já teve aí publicações a respeito do uso do Pembrolizumab e do Nivolumab em segunda linha com dados positivos. Então, o KINOOCH 048 é um estudo de três braços. O braço padrão é a quimioterapia, baseada no regime extreme. O segundo braço, Pembrolizumab isolado e o terceiro braço, baseado na combinação de Pembrolizumab mais quimioterapia. E foi feita aí uma análise estatística paralela, baseado na expressão do PD-L1 em três grupos, CPS maior ou igual a 20, CPS maior ou igual a 1 e também para a população geral. O que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou um benefício em sobrevida global e sobrevida livre de progressão para o braço da combinação de imunoterapia e quimioterapia para toda a população e também para aqueles outros dois braços aí baseados na expressão do PD-L1. Enquanto que o Pembrolizumab em imunoterapia só teve aí ganhos de sobrevida naqueles pacientes que tinham uma expressão de CPS maior ou igual a 20 ou CPS maior ou igual a 1. Qual que é a conclusão então desse trabalho? A quimioterapia mais imunoterapia talvez seja a escolha aí do tratamento padrão porque os dados foram superiores ao ecostream e a imunoterapia isolada talvez tenha que selecionar esse paciente, um paciente assintomático com baixo volume de doença porque as taxas de resposta foram menores nesse grupo. Pensando então em outras etiologias selecionei também dois trabalhos sobre carcinoma de nasofaringe. A gente sabe que o tratamento padrão por carcinoma de nasofaringe é baseado em quimioterapia e radioterapia mas é um tumor bastante agressivo com grandes chances aí de metástases à distância. Então a gente teve aí os trabalhos baseados em intensificação do tratamento com tratamentos sistêmicos mais robustos à base de quimioterapia de indução. E aí tivemos dois trabalhos trabalhos então que um inclui a quimioterapia de indução baseado em cisplatina, 5-FU ou TPF e o outro trabalho que incluía cisplatina e gencitabina que inclusive teve uma publicação durante a ASCO no New England. Esses dois trabalhos mostraram superioridade em sobrevida global e diminuição de metástases à distância com o acréscimo de quimioterapia de indução então para esses pacientes portadores de carcinoma de nasofaringe. Pensando em outras estologias a gente teve poucas publicações em câncer de tireoide a gente teve aí para câncer medular de tireoide tivemos apresentação aí de duas novas drogas um inibidor de tirosinoquinase que é um anlotinib e um outro também inibidor para aqueles pacientes portadores de carcinoma medular de tireoide com expressão do RET. São duas novas drogas aí que aumentam então as possibilidades de tratamento para essa população. Tivemos também alguns trabalhos aí de cirurgia na verdade tentando mostrar a desintensificação do tratamento cirúrgico principalmente nos pacientes portadores de câncer de orofaringe. Alguns trabalhos aí sugerindo para aqueles pacientes portadores de câncer de orofaringe com pescoço sem acometimento que fazer uma biópsia de um linfonodo sentinela tenha os mesmos desfechos de fazer-se uma dissecção do pescoço caso a biópsia desse linfonodo seja negativa. Então poupando aí os pacientes aí de uma dissecção linfonodal para toda a população. Eu acho que esses foram os trabalhos mais relevantes. A gente sabe aí da importância aí do carcinoma de cabeça e pescoço na realidade brasileira e aí eu acho que essas foram as principais apresentações aí mostrando a possibilidade de mudança na nossa prática clínica.